Ela representa o elemento Terra. O elemento Terra é um dos quatro elementos dos signos astrológicos. Ao lado de fogo, ar e água. Atenção, crianças, a candidata precisa desfilar. O seu fuleiro curto, o pescoço de bola segura. Uma sacola pede o fogo pra encher. Mas quando vê que todo mundo tá curando, pega a bandeira pela mão e começa a mexer. Ei, eu vou brincar com você, ei, a naite vira com você. Ei, eu vou brincar com você, ei, a naite vira com você. Atenção, crianças, a candidata precisa desfilar, crianças. Eu vou entrar, eu não sei. Vamos sentar? Eu vou brincar com você, ei, a naite vira com você. Ei, eu vou brincar com você, ei, a naite vira com você. A longa alícia, que representa o elemento Terra, vem com o tom, o tom que é a busca pela segurança e estabilidade. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. E agora com vocês, fazendo a sua apresentação individual, para a alegria dos presentes, aluna Arícia. Obrigado.